Olá pessoal, eu sou a Cláudia, da editora Monstro dos Mares, e eu vim falar com vocês hoje sobre o próximo lançamento da editora, que é o livro O End no Cinema Brasileiro e o Espelho Recente, do Juliano Gonçalves da Silva. Nesse livro, que é resultado da pesquisa de mestrado do Juliano, ele faz um levantamento da presença dos personagens indígenas no cinema brasileiro desde o começo, em 1911, é o primeiro filme que ele levanta. E aí ele vai fazendo uma discussão sobre como esse personagem indígena é representado através das décadas de 10. O Juliano utiliza a palavra índio no título do livro e no decorrer do livro para falar sobre essa ideia ficcionalizada do personagem indígena. Porque, durante a discussão, ele vai falar em como essa imagem ficcional desse personagem indígena é transformada, através das décadas e das mudanças sociais, na imagem índio, que é essa ficção que está presente na cultura brasileira de maneira muito forte e estereotipada. E aí ele vai, no decorrer dos capítulos, oferecer uma descrição de como esse personagem está sendo representado em cada um dos filmes e vai falar sobre os conceitos e preconceitos envolvidos na criação dessa ficção índio. Esse livro é bastante interessante por causa desse levantamento histórico e dessa ênfase que o Juliano dá às mudanças ou não, esse aproximar-se ou não do estereótipo do índio nas diferentes décadas e quando abordado por diferentes autores, por diferentes diretores. Então, você vai encontrar filmes que se aproximam mais do estereótipo do índio, filmes feitos por diretores que se preocupam mais em dar uma representação mais realista aos povos indígenas que estão envolvidos ali na história que eles estão contando. E eu acho bem importante ressaltar que, nesse trabalho, o Juliano discute apenas filmes de ficção, justamente por considerar, vou tentar não dar muitos spoilers aqui porque ele faz essa discussão no texto, mas por considerar que a cultura hegemônica ou não vai fazer uso da ficção também para criar realidades no momento de colisão da história, da ficcionalidade com a realidade. E eu acredito que esse livro é muito interessante, tanto dentro de estudos antropológicos, das ciências sociais, dentro dos estudos de cinema, também para quem se interessa por cinema, por gostar da arte filmica como um todo, porque traz esse levantamento muito rico de obras que algumas delas já se perderam, não existem mais cópias, algumas obras mais antigas só sobreviveram alguns trechos ou às vezes nada, fotografias. E é interessante que o Juliano, quando se depara com uma obra que não existe mais, que foi perdida, ele consegue acesso a resenhas de jornais, reportagens, entrevistas que falam sobre aquele filme e revelam um pouco de como o personagem indígena foi constituído dentro daquela obra, daquele filme. O livro, ele está sendo produzido através de um financiamento coletivo que está rolando no Catarse, que é o catarse.me barra o Indy no Cinema Brasileiro, só esse começo do título. E você pode contribuir para fazer esse livro se tornar real, chegar às mãos de muitas pessoas, com contribuições a partir de R$10,00. A distribuição do livro, ela vai ser feita através de recompensas, que é o que você recebe quando apoia o livro, a confecção do livro, a partir de um certo valor, você recebe um livro físico, e também a partir da distribuição através do seu apoio para outras bibliotecas, bibliotecas comunitárias, coletivos, pesquisadoras independentes ou acadêmicas, em que você faz uma doação no financiamento e recebe um número de exemplares e outros exemplares vão ser enviados a partir daquela sua doação. Então, a gente vai tentar fazer o melhor possível para que esse livro chegue nas mãos de muitas pessoas e, para isso, a gente conta com o apoio de vocês. Tem mais informações sobre o livro na página do Catarse e a gente também fica à disposição para responder qualquer pergunta que vocês tenham. Muito obrigada por assistirem, entrem lá na nossa página, procurem por o Indy no Cinema Brasileiro no Catarse para apoiar esse projeto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho